Música Quantas vezes já chorei pensando em Cristo Na sua vinda gloriosa em outro viver Quantas vezes neste mundo temos sofrido A marcura de viver tão longe do lar Eu espero ver em glória Cristo faltando Com seus santos anjos não há nuvem no céu Esta perto e sei que ele já não demora Breve humveremos triunfantes no lar Nosso lar não é aqui Nosso lar é muito além Deste mundo tão sofrido Desta vida de ninguém Eu espero voltar Senhor Eu espero este dia chegar Quando a luz do viver Iluminar todo o céu Quero então contemplar meu Senhor Eu espero voltar Senhor Eu espero este dia chegar Nada me impedirá De contemplar Sua fé se no dia final Nosso lar não é aqui Nosso lar não é aqui Nosso lar é muito além Neste mundo tão sofrido Neste mundo tão sofrido Neste mundo tão sofrido Desta vida de ninguém Eu espero voltar Senhor Eu espero voltar Senhor Eu espero este dia chegar Quando a luz do viver Iluminar todo o céu Iluminar todo o céu Quero então contemplar meu Senhor Eu espero voltar Senhor Eu espero voltar Senhor Eu espero este dia chegar Eu espero voltar Nada me impedirá De contemplar Sua face No dia final Eu espero estar Eu espero estar